O LinkedIn é uma máquina de entrevista, uma grande ferramenta que você pode utilizar ali para alavancar sua carreira, conseguir oportunidades, mas tem um porém, você tem que saber usá-lo. Por exemplo, você quer entrar em contato com uma empresa ou você quer se candidatar para uma determinada vaga e você tem o contato, você tem ali adicionado aos seus contatos no LinkedIn o recrutador daquela empresa ou aquela empresa ou alguém que trabalha no RH daquela empresa e aí você se pergunta como que eu vou me conectar? Posso mandar uma mensagem? Como que eu vou fazer? Eu mando meu currículo? Eu sou professora Clara, embaixadora do Senai Play e se você viu alguma vaga e quer mandar uma mensagem para aquele recrutador, para aquela empresa no LinkedIn, eu te mostro hoje uma mensagem que vai te ajudar e começar hoje a sua conexão com aquela vaga, com aquela empresa, com aquele recrutador. Você não precisa enviar o seu currículo para uma vaga de emprego no LinkedIn. Não necessariamente. Muitas vezes, você vendo a vaga exposta, publicada ou você tendo acesso direto ali porque você adicionou aquela pessoa no seu LinkedIn e agora vocês são contatos, você não tem que ficar enviando o seu currículo lá, daquela forma que a gente manda por e-mail, né? Segue meu currículo no anexo ou alguma coisa assim. Isso não tem necessidade no LinkedIn. Mas, Clara, como que eu vou mandar uma mensagem sem anexar meu currículo no LinkedIn? É uma vaga ou é uma conexão ali de mercado de trabalho. Aí que mora o segredo do LinkedIn. Como eu falei, tem que saber usá-lo. Dá uma olhada nessa mensagem e é essa mensagem que você vai enviar. Vai estruturar ali, vai adequar da melhor forma possível para a sua necessidade, mas é ela que você vai enviar de modo estratégico. Dá uma olhada. Você vai entrar na sua página do LinkedIn e, claro, que vai se conectar com a empresa ou com o recrutador que você tenha interesse ali na vaga. E aí você vai entrar na página ou no perfil daquela pessoa e vai visualizar ali onde enviar uma mensagem. Dessa forma, você vai entrar na parte da mensagem e escrever o seguinte. O nome da vaga e depois você vem aqui em mensagem. Aí você vai escrever. Olá, o nome da recrutadora ou do recrutador. Tudo bem? Vi a divulgação da vaga e o nome da vaga. No e o nome da empresa ou da plataforma, por exemplo, na empresa X ou na plataforma Y. Eu já fiz a minha candidatura e estou passando aqui para reforçar meu interesse na vaga. Fico à disposição. Abraços e você vai escrever o seu nome completo. Vamos lá. O LinkedIn, ele se resume em conexão. Você não vai pedir nada no LinkedIn, mas você vai fazer uma conexão com o recrutador, com a pessoa, com a empresa. Indicando ali a possibilidade de aí sim, através dessa conexão, pedir mais informações. Quando você visualizar uma vaga e se candidatar nela, você já vai ter enviado o currículo para aquela vaga. Você já vai ter se conectado com ela de algum modo, mas você vai reiterar ali o teu interesse na vaga, na empresa. E é óbvio que muitas vezes, através dessa mensagem, ela vai olhar, vai falar, hum, essa pessoa se candidatou, ela tem interesse. E aí sim, pedir mais uma vez o seu currículo. Até porque no LinkedIn você já tem que ter deixado o teu currículo online. Por quê? Porque eu já tenho um vídeo aqui que eu mostro para você como fazer ali todo o teu currículo na plataforma. E deixar ali atualizados os seus dados, as suas informações profissionais, o teu objetivo, os teus cursos, as tuas experiências. Então ela já vai o quê? Criar uma conexão com você, não só com o currículo documento, mas com a tua página, com o teu perfil. O LinkedIn, ele tem que ser utilizado. E a melhor forma para isso é conseguir cada vez mais conexão. Quer conseguir uma entrevista e um emprego pelo LinkedIn? Então você tem que correr atrás. Não dá para esperar cair conexão no teu colo, mas dá para você correr atrás dessas conexões através de ações como essa. E viu? Tá fácil. É copiar, colar e correr atrás. Agora não tem mais desculpa para não se candidatar naquela vaga que você viu no LinkedIn. E na próxima semana eu volto com mais dicas, com mais informações, tudo do mercado de trabalho, para que a gente possa aí te ajudar a conseguir a vaga que você tanto precisa e se recolocar no mercado de trabalho. Então, até a próxima dica e até o próximo vídeo. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br Acesse senai.com.br Acesse senai.com.br Acesse senai.com.br Acesse senai.com.br Acesse senai.com.br Acesse senai.com.br